Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Ponsa aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire aqui pra você, né? Se você não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Hoje, terça-feira, dia 7 de janeiro de 2020. E galera, já aproveitando que eu tô começando aqui abrindo, o easter egg ou o errinho que eu falei do vídeo, do antepenúltimo vídeo que eu gravei, né? Ou seja, dois vídeos atrás, quem acertou foi o Alex, se eu não me engano, tá? Eu vou tá mandando um presentinho pra ele, depois eu vou entrar em contato com ele, beleza? Então fica ligado aí nos vídeos, mano, assiste todo o vídeo completo pra você não perder aí, porque de repente eu solto algum errozinho aí e vou tá mandando aí um presentinho, né mano? Um presentinho, coisa simples, simbólica ali pra galera aqui, tá? Então vamos lá galera, vamos falar aqui, vamos explicar um pouco a respeito deste evento que tá aqui na tela, que é o evento da Copa América, né? Como que vai funcionar essa premiação? Mano, ao que tudo indica, do dia 7 até o dia 12, você vai fazer login e vai ganhar 2 tiques de arma royale e 3 tiques de diamante, tá? Você pode ver que tá marcado aqui no dia 11, tá? Aqui ó, 11 vai ser o show match, ou seja, a transmissão ao vivo. Aqui já tá atualizada pro nosso horário, naquela primeira imagem que eu mostrei pra vocês, tava o horário do México, que seria 11h30 da manhã, e aqui já tá pro nosso horário, 14h30 horário de Brasília, né mano? Que vai ser a transmissão, beleza? Vamos ver se tem mais. Ah, chegou também, né? O Griffin, né? O pacote Griffin, chegou aqui nesse giri, nesse giri aqui que é a colheita da sorte. Eu ia fazer esse vídeo falando ontem sobre isso e acabei esquecendo, não gravei sobre isso, cara. Então aqui você tem giros acumulativos, 10 giros você ganha essa mochilinha do palhaço, 30 giros você ganha essa prancha, 50 giros você vai ganhar esse emote, tá? Aqui dentro, 1 giro, 20 diamantes, 10 giros, 180. Banglo, o que que ganha aqui dentro, mano? Vamos ver aqui, aqui tá a premiação. Se você tirar 3 diamantes, você ganha 999 diamantes. Se alguém conseguir isso aí, por favor, corre e comenta aqui embaixo se você conseguiu, beleza? Tirando 3 pacotes Griffin, você ganha ele, lógico. 3 caixas dessas você vai ganhar o pacote Reaver, que é essa aqui, né? Que seria a roqueira, né? 2 tirando só 2 diamantes e qualquer outra figura diferente, você ganha 99 diamantes. Tirando 2 Griffin e qualquer outra coisa, você ganha a K47. Tirando 2 pacotes e qualquer outra coisa, você ganha a terra arrasada, não sei o que que é isso. E tirando só 1 diamante e qualquer outra coisa aqui, mas saindo 1 diamante, você ganha 3 mil ouro, beleza? E outras combinações, você vai ganhar a caixa de armas e outras coisas. Se você tirar 3 de outra coisa aqui, entendeu? Beleza? Entendido? O evento vai até o dia 13 de janeiro, tá? É isso aqui mesmo. Aqui o resto é o que eu já falei, beleza. Vamos ver o que tem mais aqui. Pacote do Álvaro por 35, esse aqui, mano, tá? Esse aqui é a máquina de fazer dinheiro da Garena, mano. Porque ninguém tá conseguindo, poucas pessoas estão conseguindo. Já vi gente que gasto mais de 10 mil diamantes e não conseguiu. Caixa de arma fantasma 15, é... recarga, beleza. Agora, galera, deixa eu fechar aqui. Vou mostrar pra vocês o novo, vocês estão vendo aqui, ó, sorte royale. Deixa eu entrar aqui e mostrar pra vocês. O diamante royale, mano, ele falta algumas horas. 13 horas e 15 minutos pra tá trocando ele. E vai voltar novamente aqueles diamantes royale duplo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí, ó, tô passando aí pra vocês. Esse clipezinho muito da hora dessas duas skins aí que vão tá chegando aqui no sorte royale. Que vai ser o sorte royale duplo, mano. Então, provavelmente, eles vão lançar um outro ticket pra cá também. Assim como aconteceu das outras vezes, né? Então, é provável que eles lançem aqui, ó, um ticket diferente. Não vai ser esse ticket de diamante, mano. Porque toda vez que eles lançam duplo aqui, eles lançam um ticket diferente. Vamos aguardar. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque a tarde... Ah, desculpa. A tarde eu vou gravar um vídeo mostrando como é que vem isso aqui, tá? Em outro servidor, eu vou entrar e vou mostrar pra vocês. Além disso aqui também, também tá rolando na Indonésia uma nova outra skin. Que é desse outro clipe que eu tô mostrando aí pra vocês. Essa nova skin também tá muito bacana. É possível que ela chegue aqui também pra gente em algum outro evento aí no decorrer da semana. Ou talvez até no próximo fim de semana. Beleza? Então, voltando pra cá. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí. Compartilha o vídeo. Comenta aí qualquer coisa que eu vou estar dando na meia, tá? Nesse vídeo, galera, não tem nenhuma pegadinha. Mas fica atento aí em todos os vídeos nossos aqui. Que eu vou estar fazendo pegadinha aí. Pra mandar aí uns presentinhos. Seja em caixa de armas. E quem sabe até um personagem, mano. Então, assiste os vídeos completos, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Eu sou o Marcelo Apontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez, né? Se inscreve, ativa as notificações. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. E eu fui!